Olá, crianças! Olha aqui que lugar incrível que a Tia Moura está! Vocês lembram desse lugar? Nosso parquinho! Em breve nós estaremos aqui com fé em Deus, né, crianças? Mas hoje nós iremos iniciar a nossa aula que está, assim, ó, cheia de surpresas. Vai ser super legal! Fiquem aí ligados! Olha só o que a Tia Moura trouxe para a nossa aula hoje. A nossa amiguinha. Vocês sabem? Que animal é esse aqui? Será? Será uma girafa? Um elefante? Um cachorro? Um gato? Não, Tia Moura! É o quê? Uma formiga! E hoje nós iremos conhecer um pouco mais sobre essas formigas. Mas antes disso, nós iremos cantar aquela música da formiga que vocês, eu tenho certeza, que vocês sabem que música é essa. Então vamos lá? E a Tia Moura tem aqui, ó, o chocalho! Então vamos começar? A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra leva. A formiguinha corta a formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra leva. Ai, que legal! Agora que cantamos, sabe o que nós vamos fazer? Nós iremos fazer uma investigação. Sabe que investigação é essa? Nós iremos atrás de quê? De um formigueiro aqui nesse parquinho. Será se nós iremos encontrar formigueiro aqui? Será, crianças? Me acompanhe e vamos procurar esse formigueiro. Vamos lá? Olha só, crianças, mas para essa nossa investigação, nós vamos precisar de quê? Do nosso instrumento que vocês conhecem, que é a lupa. Mas, Tia Moura, por que eu tenho que usar a lupa? Sabe por quê, crianças? Porque como as formigas, elas são pequenas e nós precisamos olhar ela de uma forma assim, maior. Ou seja, nós temos que visualizar ela bem melhor. Então, nós iremos usar a lupa porque ela tem um grau na lente. E isso, então, vamos à procura, à captura dessas formigas. E vamos encontrar um formigueiro aqui no nosso parquinho. E a Tia Moura já encontrou esse formigueiro. Olha só, crianças. A Tia Moura até colocou as nossas amiguinhas aqui, de pelúcia, as formigas. E nós encontramos aqui o formigueiro. O formigueiro é a casa das formigas. Olha a quantidade. Sem a lupa, olha como é que vocês observem essas formigas. Olha só. Mas a Tia Moura vai colocar agora a lupa. Próximo do formigueiro. Olha aí, crianças. Várias formigas. Olha como podemos observá-las. Vocês podem observar que elas sempre estão unidas e juntinhas. Sempre trabalhando um ajudando a outra. E não fica só uma, não. São várias formigas. Olha a quantidade delas. Vamos na outra parte ali que tem outra formigueira. Olha como elas estão trabalhando. Olha que legal, crianças. Vocês observaram como é um formigueiro? Será que aí na casa de vocês tem um formigueiro? Que tal vocês fazerem essa investigação? Essa captura de formigas? Que tal, hein, crianças? Agora que observamos o formigueiro, nós iremos agora para a sala de aula para realizarmos atividades sobre as formigas. Vamos lá? Olha só, crianças. Já voltamos para a sala de aula. Peguem aí o caderno do ângulo. Vocês vão procurar a página 18. A tia velha que vai procurar juntamente aí com vocês, página 18. Essa aqui é a nossa atividade de fonte. Não podemos esquecer de registrar a data 3 de nove de 2020. Muito bem. Aqui na nossa atividade, nós temos algumas curiosidades sobre a formiga. E a tia velha vai ver alguma delas. Combinado? Então, vamos lá? As formigas são muito organizadas. Vocês observaram lá o quanto elas são organizadas? E elas são muito unidas. Será assim? Elas trabalham individualmente? Não, elas trabalham no coletivo. Olha que bacana, né, crianças? Aqui diz mais que elas... Algumas delas cuidam da rainha e tomam conta de todos os ovos. Outras são responsáveis por proteger a entrada do formigueiro. As formigas que vemos fora do formigueiro são aquelas que coletam os alimentos. Até nessa tarefa, elas se ajudam, como a tia velha falou. Elas são bem unidas. Observem agora essas imagens aqui. Nós temos só uma, duas, três, quatro. E o que nós iremos fazer? Nesses quadradinhos aqui, nós iremos registrar a quantidade de formigas. Nós iremos realizar essa atividade juntos, combinados? Então, vamos lá. Olha só, crianças. Essa atividade, ela é bem rápida e bem simples. Então, nós iremos registrar nesses quadradinhos a quantidade de formigas. Nessa primeira imagem, nós temos quantas formigas? Uma formiga. Então, você vai registrar com o numeral um. Aqui, vocês vão contar quantas formigas tem. Uma, duas. Você vai registrar com o número dois. Aqui, vamos contar um, dois, três. Registra com o numeral três. Aqui, uma, duas, três, quatro. Você vai registrar com o numeral quatro. E assim, finalizamos a nossa atividade. Mas, olha que legal, crianças. Nessa imagem aqui, nós vamos colocar aqui para visualizarmos melhor a lupa. Ó, vocês estão observando assim, sem a lupa. Agora, vamos observar com uma lupa. Olha que legal, crianças. Podemos ver as patinhas dela, cor, o tamanho. Olha que bacana. Muito bem. Então, ó, caprichem aí na atividade de vocês. Tá certo? Ó, beijinhos das formiguinhas para vocês. Nós temos aqui, ó, três. Olha, rainha. Muito bem. Então, ficamos com a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Fiquem com Deus. E até a nossa próxima aula. Combinado? Beijos. Tchau, tchau. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.